Porque aquele Santos veio diferente, aquele Santos veio com Edinho, Narciso e Ronaldo na zaga, Marquinhos Capixaba na direita, Marcos Adriano na esquerda, o meio campo com Galo e Carlinhos, Marcelo Passos na frente, Giovani, o grande jogador daquele time do Santos naquele momento e naquele dia, Macedo que entrou para fazer a diferença e Camando Caia. Para você a partir daquele Fluminense campeão, o Ellerson goleiro, a zaga com Lima e Alê, na direita, Ronald, lateral esquerdo, o Cássio, o meio campo com o gigante Vampeta e com Otacílio, ali na frente, Ailton, Renato Gaúcho para fazer a diferença e ser referência, Rogerinho pela esquerda e Valdeir, um dos comandantes. O estádio municipal do Pacaembu para o início de Santos e Fluminense, eu tenho a impressão que esses primeiros 10, 15 minutos serão verdadeiramente sensacionais para os amigos de todo o Brasil. Santos à direita, Fluminense à esquerda, o jogo começa 3 a 0 para o Fluminense. Santos empatando, está classificado para disputar a final com o Botafogo. Fluminense mantendo o resultado, mesmo que tome um, dois gols, será o outro finalista do Campeonato Brasileiro. Vai começar no Pacaembu, lá no Rio terminou 0 a 0, sai o Santos aqui no Pacaembu. Camando Caia joga com o número 11, saiu o Camando Caia. Campeonato Brasileiro, cercado, passando por dois, a primeira falta do jogo. Com 12 segundos do campo de ataque, cai a falta que favorece o time do Santos Firmoclube. E a torcida vai ao delírio, hein? É uma torcida que realmente está empurrando o time. Veja aí a preocupação do goleiro, vai, Alisson. Pascoal, quem vai bater aí, hein? Tem bons batedores no time do Santos. O zagueiro Ronaldo é quem ajeita a bola. Além dele, já saiu Marquinhos Capixado. O melhor para bater daí é o Ronaldo, longa distância. Aliás, lá no Maracanã, tivemos grandes cobranças do Ronaldo, hein? Aqui no Pacaembu, o primeiro bom lance para o time do Santos. Pegou na barreira. Vamos ver a sobra. Ficou só o jogador Valdeir no campo de ataque do Fluminense. O resto está tudo aqui atrás. Ailton. Lado, lado, direito para o Marquinhos Capixado. Ultrapassa a linha aqui de Vila Gramado. Macedo. Vai se organizando o time do Santos. São os primeiros movimentos no estádio municipal. Lá no Rio, o Botafogo classificou-se 0 a 0, empatando com o Cruzeiro. Se der o Fluminense, evidentemente que os dois jogos serão no Maracanã. Se der o Santos, primeiro jogo no Maracanã, segundo aqui em São Paulo. Então a final já está definida. Ou é Maracanã ou é Pacaembu. Narciso. Percebe aí o Marcos Adriano. Lá no pivô. Chamou um pouquinho mais atrás o Galo. Colocou para o Giovani. Sobe bem de cabeça atrás o Lima. Cortou para o time do Fluminense. Bom dia, o Gaúcho. Com ele, Narciso. Que retorna o time, não jogou naquela partida do Maracanã. Bem Narciso. Sai com a bola dominada. Demonstra tranquilidade o time do Santos. Bom toque de bola. Camando caia. Mas acaba saindo com o baletudo. Arremesso para o time do Fluminense. Mário Sérgio. Como é que você vê esse jogo, Mário? É um jogo em que a situação para o Santos é adversa. De positivo é otimismo. E otimismo está aí na escalação do time. O Cabralzinho bota seu time para frente. Camando caia aberto do lado esquerdo, como o Ponta. Com a cedo do lado direito, fazendo a diagonal. Abrindo o caminho com o apoio do lateral direito. O Giovani encostando mais na frente. Então, é um time que arrisca tudo e não poderia ser de outra forma. E o Fluminense é um time que não pode ser subestimado. Marcos Adriano. Deu certo. Camando caia. Marcado por dois. Está tentando passar pelos dois jogadores do Fluminense. Renato Gaúcho. Nossa, que grande finta do Gaúcho. Que bolão do Renato Gaúcho. Narciso. Aperta a Valdiria. Safa-se bem o jogador do Santos. Giovani está ali pelo comando. Marcado de perto pelo Vampeta. Galo. Giovani, boa bola na grande área. Na chance. Pega o goleiro, o Alerson Pascoal. Boa jogada do Giovani. A finalização é que não foi correta. Porque o Marcelo Passos, antes de dominar a bola, já tinha levantado demais o pé. E na sobra, o Alerson fez boa defesa. A marca dos quatro minutos e treze segundos desse primeiro tempo, zero a zero. Primeira vez que o Santos chegou com um perigo danado lá. E a bola tocada pelo Cássio pela linha de lado. Pressão do Santos. Macedo. Galo. Boa bola. Carlinhos. Olha a armação. Marcelo Passos. Giovani está ali. Marcelo avisou. Vai bater. Bateu para o gol. O Alerson pega outra vez. E a defesa do Fluminense reclamava o impedimento, Pascoal. Reclamava o impedimento do Camando Caiga. Mas arrumou um espaçozinho para bater o Marcelo Passos, hein, Luciano? Antes da marca dos cinco minutos. Santos já chegou duas vezes com muito perigo lá. Narciso. Mas isso era esperado, né? Marcos Andriano. O importante para o time do Fluminense é manter a cabeça no lugar. Narciso. Giovani. A sobra foi do Ailton. Renato Caucho parece que sentiu ali no choque. Quem deu a entrada por trás foi o Giovani. E diga-se de passagem, exclusivamente na bola. O Renato está valorizando, Luciano. Vai se recolpando lá, Renato Gaúcho. Uma importante, se não fundamental, peça no time do Fluminense. Sem caneleira nenhuma, hein. A regra, banda, que use caneleira, hein. Até sem? Sem nenhuma. E quarta-feira também jogou quinta no Maracanã, sem também. O juiz nem viu. Lateral Ronald para o time do Fluminense. Vai colocando a bola na intermediária, ganhando segundos preciosos aqui no Pacaembu. Lá para o Gaúcho. Saiu. E o Luciano é o seguinte, o Cabralzinho acaba de vir falar ao árbitro reserva, exatamente sobre esse assunto que eu falei. Já tinha marcado o Renato. Quer dizer, pouco importa isso, mas a regra mande que ele joga com a caneleira. É, o Cabralzinho foi ali, falou com o Marcos Adriano. Para o Marcos Adriano conversar com o juiz. Devolução do Edinho. Lampita. Giovani. Marcelo. Começa de novo o Marcos Adriano, vem o Santos. Voltou para o Giovani dentro da grandeira, a bola acabou saindo, mas ele estava querendo a bola do lado esquerdo, não do lado direito. Tiro de meta para o time do Fluminense. Bandeirantes, o canal do esporte. Novos tempos. Vamos ver, mas se essa bola passa, o Cabral do Caia estava ali. Marcos Adriano. Esse é o quarto zagueiro Santista, Narciso. Adriano, vem bem. Atingiu o intermediário, hein? Lá do outro lado está livre, livre o Marquinhos. Galo viu, lançamento é muito bom, tocou de cabeça um, o goleiro sai bem. O Ederson, bela visão, Pascual. Que bola do Galo, hein? Excepcional o passe, o goleiro foi muito bem também. O Ederson, 23 anos, 1,84m. Capitão Galo. Narciso. Marquinhos, Capixaba. Essa bola não chegou bem para o Giovanni e cortou o Lima. Rogerinho. Renato tomou Galo. Inicia o ataque do Santos Carlinhos, chamando Marquinhos. Giovanni pela meia, recebe uma marcação. Difícil de Marinho, colocada pelo Vampeta, colocada pelo Ailton. Olha o Rogerinho. Vai dar o giz, posse de bola para o Fluminense. Zero Santos, zero Fluminense aqui no Pacaembu. Bom lance, olha o cruzamento para a grande área, Edinho. Olha lá, Galo, Galo, Rio. A bola vai sair do Ladeká. Lateral evitou, Camando Caia, Camando Caia. Olha o Gaúcho. Está indicando a posição ali o capitão Roberto, o Renato Gaúcho do Fluminense. Pelo lado do Santos, o capitão é o Galo. Lima. O Otacílio faz o biombo, o Lima sempre cabeceia. Solto. Dez minutos, zero Santos, zero Fluminense. Lançamento do Adriano, Giovani. Renato Gaúcho não olhou. Olha o presentão que ele deu para o Macedo. Carlinhos, bom lance individual do Carlinhos. Saiu do Gaúcho. Boa bola, alimentou o Giovani. Transa bem o Santos ali. Bola de pé em pé, faltou um pouquinho mais de sorte para o Giovani. Lançamento feito pelo Vampeta. E a bola recuada de cabeça para o Edinho. Vai sair jogando rapidamente o Santos aqui no Pacaembu. Bandeirantes, o canal do esporte. Bandeirantes, o canal do esporte. Está no canal do Caia. Revolução para o time do Santos. Zero a zero aqui no Pacaembu. Botafogo, hein? Botafogo já é finalista. Festa em general severiano. E aliás, justa, né? Justíssima. Se bem que o Cruzeiro no segundo tempo jogou muito bem. Narciso. O time mineiro não perdeu. Empatou em BH e empatou no Rio. Como a vantagem era do Botafogo. Pela campanha, ficou o Botafogo. Mas houve igualdade nos dois jogos. Para você sentir o equilíbrio desses finalistas. Vai embora, vai embora. Macedo tentava, tira lá o quarto zagueiro. O Alê. Só que tem um negócio. Ele estava sendo agarrado há muito tempo pelo lateral esquerdo do Fluminense. Doze minutos, quarenta segundos aqui no Pacaembu. Por enquanto, zero a zero. Bola curta. Arroubou um contra-ataque aí. Narciso. Foi bela a intervenção do Narciso. Vem o Fluminense. Acabou se chocando lá o Ailton. Marcelo. Camaducaia. É um ponto bem aberto, hein? Sentiu a perna na bola dividida com o Tassílio. Tassílio chegou o rei agora, Luciano. Volve a cobrança para o time do Santos Marcos Adriano, zero a zero. Olha o Giovani como é que está sendo marcado, hein? Lógico. Ele está sendo agarrado. Hein, Pastoal? Está sendo agarrado pelo Lima já há algum tempo. E agora os jogadores do Fluminense reclamam. Renato Gaúcho vem e reclama também com o árbitro Sidraque Marinho. A oportunidade é excelente para o time do Santos. O Marcelo Passos bate bem dessa posição com muito veneno, Luciano. Grande momento para o Santos nessa marca dos 13 minutos e 20 segundos do primeiro tempo aqui no Pacaembu. Goleiro Wellerson. Que é quatro na barreira, hein? Já tem renda, hein? Eu acho que com quatro na barreira ele vai ficar muito longe, hein? Três. É. Senão não vai ver a bola. Olha lá onde ele está. Marcelo bateu mal. Olha a renda, hein? A renda de 336.289 reais. 3,362,89. 28.090 pagantes. 291 entraram de graça. Total de público 28.388 pessoas aqui no Pacaembu. Mário Sérgio, como é que você vê o jogo até agora, Mário? Olha, dentro do esperado. Porque o Santos veio propositalmente armado pelo Cabralzinho para tentar jogadas de fundo através do Camanducá e a projeção do lateral direito do Marquinhos. Para aproveitar principalmente a jogada aérea em cima do Giovani. Com a entrada do Alê, ficou mais difícil para o Santos conseguir êxito nessa jogada. Porque o Alê é muito alto. Então o Giovani já tem dificuldade. E por baixo, o Santos encontra o meio todo congestionado. Então a estratégia até aqui não funcionou ainda. Já chegamos a 15 minutos nesse primeiro tempo no Pacaembu. O Alê tem 1,90m, a mesma altura do jogador Giovani dos Santos. Sem saber o que fazer com a bola o Ailton. Mas ainda acaba conseguindo o arremesso lateral para o time do Fluminense. Cabralzinho vai de um lado, vai do outro, dentro da limitação que ele tem ali. Enquanto que o Joel fica com os braços cruzados, parado, vendo o Fluminense tocar a bola. O Otacílio. Renato Gaúcho. Vem, Renato. Já saiu. Tiro de meta. Mas o importante também, Mário, que o jogo é leal, hein? É, sem pancada. Inclusive aquela jogada do Otacílio de Carrinho no Camanducá. Eu achei que ele pegou a primeira bola. Então o Fluminense, Luciano, o Fluminense tem a sua estratégia em esperar o adversário prometer um erro. Um erro na cobertura nas costas do laterais, principalmente do Marcos Adriano. E um erro principalmente para deixar o Renato dominar essa bola e enfiar o Valdirio. Giovani. Camanducáia. Saiu do primeiro, um pouquinho para trás. Carlinhos. Do lado dela tem o Marquinhos. Está escondido o Macedo. Carlinhos bateu uma bomba. Grande defesa, grande defesa de Wellerson Pascual. Parece que os jogadores do Fluminense desconhecem essa virtude do Carlinhos. Ele bate muito bem na bola. Outra vez o Wellerson, a terceira importante defesa no primeiro tempo. Mas essa foi demais, hein? Na repetição você viu o efeito que a bola tomou e quase, quase entrou mesmo com o braço direito esticado do Wellerson. 0 a 0. Parece que amadurece o primeiro gol do Santos, hein? Ronaldo. Galo. Jogador que amadureceu também, hein? Do lado esquerdo, Marcos Adriano. Giovani. Falta em cima do Giovani, cometida pelo Alê. É claro que a marcação em cima do Giovani é dura o tempo todo. Seja lá quem pegar o Giovani. Não é que é uma marcação individual, né, Marcos? Mas quem pega... Homem é homem e não existe. Agora quem pega vai até o final. 17 minutos, 30 segundos aqui no Pacaembu. Primeiro tempo, 0-0, 0-0, Fluminense. Wellerson. Já praticou grandes defesas no jogo, hein? Na bola Marquinhos, Carlinhos também ali. Eu acho que eles vão pra jogar na ensaiada. Não, bateu direto. Mais um susto, Pascual. Mas esse foi demais, hein? Como passou perto esta bola. Quando o goleiro esperava a batida do Carlinhos. Aliás, o cobrador oficial desse tipo de falta. Veio ali o Marquinhos, caprichaba e deu uma raquetada. E a discussão agora do Sidraque Marinho com o Wellerson. Tá valorizando, tá ganhando tempo, né, Luciano? Bandeirantes, o canal do esporte. Tensão e adrenalina. João Paulo Vergueiro mostra de perto a ação da polícia e dos bombeiros. Nesta quinta, 10h45 da noite, estreia na linha de frente. Vai tocar a bola o Santos. Do lado de cá tem o Marcos Adriano. Galo. Giovani. Outra falta. Já cobrada, sai jogando rapidamente o Santos. Lançamento lá pra grandeada. Tem três do Fluminense e um do Santos. Marcos Adriano. Valdeiri agora complica aqui pro time do Santos Gaúcho. Ronaldo. Boa bola tocada pro Renato. Pintou o gol do Fluminense e bateu. Safa-se o Santos. Milagre no Pacambu, Tatá. E olha, com certeza, e a bola tocada do Valdeir pro Renato foi de uma rapidez e de uma inteligência. E o Renato não estava impedido. Edinho com os pés e é escanteio para o Fluminense. Uma participação decisiva de Edinho pro time do Santos. Revejo o lance. Condição legal, legal, legal. E o Gaúcho foi calmo. É, mas quem tocou foi o zagueiro, hein? Não foi o Edinho, não. Foi o Marcos Adriano. Foi o Marcos Adriano à frente do Edinho. Talvez até o Edinho tocasse, que estava na bola. Olha com o abraço do escanteio pro time do Fluminense. E bateu fechado. Edinho, grande defesa do Edinho. A pressão é do Tricolor, a pressão é do Flu aqui no Pacambu. Olha o toque do Valdeir, que assusta o Edinho, Tatá. Perceba que na primeira bola foi ele, ao contrário daquele que teria que estar no primeiro palco e socou a bola. E agora o Valdeir pequenininho, cabeceou sozinho, não pode, né? E a bola acaba saindo em arremesso lateral pro time do Fluminense. 20 minutos do primeiro tempo, 0 para o Santos, 0 para o Fluminense. Mantém a vantagem de 3 gols do Tricolor das Alangeiras. E a cobrada falta. Renato Gaúcho. Edinho. Pensamento longo, corte do Ronald. Ailton. O arremesso lateral para o time do Santos Futebol Clube. Ronald, Galo. Giovani vai lá, se ela não sair vai complicar, mas vai. Poderia complicar pro time do Fluminense. Tiro de meta para o Flu. Tiro de meta para o Flu. Vampeta. Vampeta Valdeir Renato Houve a sola do jogador Renato foi inteligente Hum, mas a finta é boa Valdeir na grande área Não houve nada Em Fluminense Pressão é do tricolor Ronaldo Falhou todo mundo Inclusive Rogerinho Os dois jogadores Tanto de defesa Quanto jogador da frente Cariocas e paulistas Estão se enfrentando Pela trigésima primeira vez Do brasileiro desse ano Os cariocas venceram 12 Os paulistas 10 E os empates foram 8 Levantou Edinho Quero ver quem é essa bola Chegou Ronaldo Edinho Galo Marcelo Saiu Carlinhos Ia tentar com a manducaia Preferiu aqui do lado esquerdo Cortou bem para o time do Fluminense Ailton Ronaldo Isso A bola é do Santos Eu imagino os torcedores Alvinegros Torcedores do Peixe Nosso querido Dalmo Bárbaro Deve estar com a camisa do Santos Bandeira na mão E olha o que a manducaia Ganhou Pintou Vai com a manducaia Pênalti Pênalti Pinta E ficou parado Aí veio o Otacido E cometeu a penalidade máxima Giovani tem essa missão Luciano Ele realmente Quando colocou a bola à frente Você vê que o jogador do Fluminense Ficou sem ação Daí a penalidade máxima Para o Santos Futebol Clube No Pacaembu É um Momento Muito importante do jogo E tinha um detalhe A manducaia já tinha ali A frente Um outro defensor do Fluminense Vamos ver Giovani de um lado Wellerson do outro lado Preocupação do árbitro Cidraque Marinho do Santos É exatamente de impedir Para que os jogadores Fiquem fora da meia lua Galo fica ali Giovani com a mão na cintura Goleiro do Fluminense Em cima da linha de gol É o gol dos portões De entrada do Pacaembu Lá vai Giovani Gol Para quem está falando Santos Santos é o novo campeão No Pace Diogo O goleiro ainda tocou nela Pascoal Mas ela entrou Mansinho Mansinho do canto Um Santos Aro Fluminense O bom Wellerson Ainda tentou fazer a defesa Mas o toque Foi com muita força Do Giovani Para o fundo do gol E toda a defesa Do Fluminense Pergunta Quanto tempo falta Parece que o time Sentiu a marcação Do gol Luciano Falta Muito Estamos com 25 minutos Do primeiro tempo 1 a 0 Para o Santos E aí Mário Sérgio O gol foi conseguido No momento certo Dentro dos planos Feitos Não só pelo Cabral Como Todos os jogadores E os torcedores Esperavam o gol Até os 30 minutos Ele aconteceu Cabe ao Santos Forçar mais ainda Não estava jogando O que pode jogar A equipe do Santos O Fluminense Conseguia neutralizar Suas melhores jogadas Agora não vai conseguir Neutralizar O pior momento do jogo Que é o momento emocional Que agora É favorável ao Santos Bandeirantes O canal do esporte Apenas a meta Lá pra dentro da grande área Renato Gaúcho Tentou evitar Ganha um arremesso lateral Jogador e capitão Do Fluminense 1 para o Santos 0 para o Fluminense Vamos ver Como é que se comporta O time do Fluminense Como reage Como disse o Mário Sérgio Psicologicamente Nesse instante do jogo Voltou pro Ronald Narciso foi atingido no rosto A diferença agora São dois gols apenas E é uma grande diferença E é uma grande diferença ainda Giovani Virou Carlinhos Bem o Santos Marquinhos Vai pro Macedo Veja o domínio do time do Fluminense A bola acabou tocando Do braço do jogador Do Santos E o Giovani No campeonato brasileiro Marcou o seu 15º gol E ele assume A vice-liderança Da artilharia Isolado Até porque o Marcelo Que era o concorrente Parou hoje Olha a resposta Do Fluminense Renato Gaúcho Marcelo Passos ganhou Giovani Quando saiu do primeiro Foi derrubado O Giovani Não conseguiu Concluir um lance Até agora Ele não para de pé A marcação é muito dura E muito próxima Luciano Galo 1 a 0 O Santos Lançamento do Narciso Rogerinho Botou pro campo de ataque Do Fluminense Ninguém colocado Daquele lado Chegou lá bem O jogador Ronaldo Giovani Do lado de cá Queria Camando Caia Que sofreu o pênalti Marcos Adriano Bem Olha a liberdade Do Carlinhos Vai embora Carlinhos Ameaçou A tabela com o Giovani Ganhou o Giovani Vadiu Bateu Gol O Santos É o novo O Santos Do Santos Um golaço De Gio Mori Para o Santos Numa tabela Ele colocou E de Bico Mandou para o canto esquerdo 2 a 0 Peixe Pascoal Coisa incrível Que tabela linda Lembrando os velhos tempos Do Santos Picanpeão do mundo Giovani Na primeira Que ficou em pé E dentro da grande área Recebeu do Carlinhos E deu um totózinho Na bola Quem falou Que gol de Bico Não vale É o décimo sexto gol dele No campeonato O segundo do Santos Agora o jogo Pega fogo Luciano Sai o Fluminense Está completamente perdido O Fluminense Vem o Santos Vem o Santos Macedo Só falta um gol Para o Santos Giovani Ronald E aí o jogo Fica 0 a 0 Mas com a vantagem Do Santos Carlinhos Chegou lateral Esquerda O Marcos Adriano Mateu Para o gol O Ellerson Pega Mário Sérgio O Brasil Quero ouvi-lo Mário É o emocional Favorecer o Santos Porque o gol conseguido Antes dos 30 minutos Era um fator fundamental A Cursida acredita Todos acreditam O otimismo é geral Agora o Fluminense É que tinha um bom momento No jogo Sofreu muito com esse gol Sofreu muito A marcação está perdida Aqui pelo lado direito Do Ronald O Camanducaia Deita e rola E é esse aqui o caminho Marquinhos Tentativa lá Para o jogador Carlinhos Apenas tiro De meta Está certa Arbitragem Luciano Pois não Eu queria me reportar Às 19 horas E 2 minutos Quando o Giovani Ratificou Que iria fazer 2 gols Do jogo de hoje 31 minutos Aqui no Pacaembu 2 para o Santos 2 deles Giovani 0 para o Fluminense Que teve nos pés Do Renato Gaúcho Quando o jogo Estava 0 a 0 Uma excepcional Oportunidade Levantou Narciso Carlinhos Pegou mal Na bola Carlinhos E acaba Botando a bola Para fora E olha Fazer 2 gols Do Fluminense No espaço De 5 minutos Não é fácil Mário É e com o time Marcador Como é o time Do Fluminense Não é só Comete um grande Erro Você sabe Que você é Inacuado Você pressionado E sem uma jogada Principalmente De bola presa No ataque É muito difícil Você suportar A pressão O Fluminense Não tem uma alternativa De reter A bola De ter a posse De bola No seu ataque Porque o Renato Joga enfiado O Valdeir Joga enfiado O Ailton Que poderia ser Esse homem de ligação Não é E os outros dois São só marcadores Renato Gaúcho Olha a falha Valdeir Grande chance Edinho Sensacional Salvo Santos E Marcos Adriano Põe pra fora Tatá É O Marcos Adriano Estava lá Pra completar A defesa parcial Aliás Uma super defesa Do Edinho Que o Valdeir Até teve como escolher O jeito de bater O jogo do Rio Foi ótimo O jogo daqui É maravilhoso Tá aí o Fluminense Chega Ronald O Fluminense Tá lá tentando um gol Tirou Giovani E a bola colocada E a bola colocada Pra fora Mas o Abdel Empurrão Tá certo Lateral esquerdo Cássio Foi empurrado Pelo Macedo Do Santos Fluminense É um time perigoso Tinhoso Tem grandes jogadores Renato Gaúcho Olha o cruzamento O Edinho Tá dizendo É minha É minha Vai devolver o Edinho Sai jogando com as mãos Aqui lateralmente 33 minutos Do primeiro tempo No Pacaembu 2 para o Santos 0 para o Fluminense Galo Virou Ronaldo Tentou mal Bandeirantes O canal do esporte E aí Mário É aí que o Fluminense Precisa reagir no jogo Ele ainda tem a vantagem O Santos Entrou Para tudo ou nada E o Fluminense Praticamente Deu o primeiro gol Para o Santos E deixou de fazer Um feito Com o Renato Então A situação se inverteu Porque o Fluminense Facilitou demais Principalmente No seu lado direito Aqui O Ronaldo Tá muito mal Na marcação Sobre o O Camandu Cai Marcos Adriano Recebe falta Do Vampeta Olha só Na trave Macedo entrou Atrás da zaga E meteu Na trave Que coisa Impressionante Que coisa Impressionante E ainda tem Escanteio O time do Santos Marcelo Passos Bate Torcedor do Santos Está felicíssimo Aqui no Pacaembu Saiu Saiu Numa desatenção Da retaguarda Do Fluminense Do Fluminense E um acento Teve o gol Para fazer o terceiro É que o Marquinhos Capixaba Chamou a atenção Na marcação Ele penetrou Por trás E a bola foi tocada Ele até O Giovani Botou a mão No rosto Quase não acreditando Que a bola Não entrou Devolve o goleiro Do Fluminense Se acompanha A semifinal Do Campeonato Brasileiro Botafogo Já é finalista Daqui sai O adversário Do fogão 2 a 0 Santos Boa bola Doutacílio Renato Cortou Marquinhos Renato Gaúcho Vai na bola Coloca pela linha De lado Arremesso lateral Para o time do Fluminense Vem o campeão Carioca Acabou se complicando E a bola Tocada pela linha De lado Pelo quarto O zagueiro Ale Com mais de 3 gols O Santos Fez 8 resultados Dos 24 No Campeonato Brasileiro E por diferença De 3 gols O Santos Ganhou 3 jogos Contra Grêmio Flamengo E Corinthians 37 minutos 37 minutos Desse primeiro tempo No Pacaembu 2 para o Santos 0 para o Fluminense É o lateral Marcos Carlinhos Vira do lado É lá Carlinhos Galo Vai chamar Ronaldo Vai para o campo Vai para o campo de ataque Já bateu Já bateu Já bateu Uma bem Tá ajeitando a bola Luciano 38 minutos Neste primeiro tempo No Pacaembu 2 para o Santos 0 para o Fluminense Nos 180 minutos Que tem que ser jogados 3 para o Fluminense 2 para o Santos Olha a barreira do Flú Vai para a bola Marquinhos Um pouquinho mais atrás Está o Ronaldo Carlinhos Bate de 3 dedos Marquinhos Olha onde ela passou Pascual De novo Como naquela foto Batida pelo lado esquerdo Oeste pelo lado direito Até o goleiro O Ellerson Não acreditou Ela passou A um palmo Da trave Luciano E o Santos Finaliza A cada 3 minutos E meio Olha lá Giovani Virou Galo Coloca do lado direito Macedo Foi empurrado O jogador Macedo Para o lateral esquerdo O Cássio Cobrança para o time Do Santos 2 a 0 E a bola saiu Tiro de meta Para o Fluminense Bandeirantes Bandeirantes O canal do esporte Esse é o Tarsírio Cássio Cássio Edinho Boa bola para o Valdeirantes Fechado Fechado Edinho Como eles batem bem Esse campeão O Ailton O Ailton O Ailton tem uma facilidade Para bater E houve falta Em cima do Edinho Do jogador Valdeir Faltam 4 minutos Santos para terminar Para terminar o primeiro tempo Aqui no Pacaembu Vai Macedo Santos fez 2 Botou uma bola na trave Renato Gaúcho Era para fazer 1 Para o Fluminense Valdeir teve boa chance Joga bonito Grande espetáculo No Pacaembu E vem Santos E o Alê Apenas fez a barragem A bola saiu Olha o árbitro Chamar a atenção Da defesa do Fluminense Luciano Liga Aquecimento 16 Leonardo No time do Fluminense O João Santana Está se apavorando Com o que está vendo Aí no campo O Fluminense Que vem com uma vantagem Substancial Tendo no seu time Um meio campo Extremamente marcador Tendo um contra-ataque Veloz Nada disso aconteceu Porque o meio campo Marcador Não toma essa bola Com rapidez Não existe uma ligação Do meio ataque Para que o ataque Funcione em alta velocidade E não tem o apoio Dos laterais Porque o Santos Entrou com dois pontos Abertos Então o Fluminense Tem que arrumar rapidamente Uma alternativa De um jogador Que seja mais participativo O Rogerinho não participou Sequer um segundo do jogo Em termos de criatividade Só o marco lateral Só o marco lateral É muito pouco Marcos Adriano Olha o Camando Caia Partiu contra três jogadores Do Fluminense Carlinhos Vamos caminhando para o final Do primeiro tempo Aqui no Pacaembu 2x0 para o Santos Lançamento lá para o Giovani Rogerinho Ficou sem opção Lembrando que no jogo do Maracanã O Rogerinho saiu Entrou o Leonardo E o Leonardo mudou A história do jogo Né Luciano Olha o cruzamento Para a grande área Giovani Agora não houve nada 43 e meio Renato Gaúcho E uma raça De uma inspiração Falta dura Do Carlinhos Cartão amarelo Para ele É vai tomar cartão amarelo Carlinhos Número 8 Ele não tinha outro recurso E o Renato Com certeza Sente dores Mas valoriza também Para o segundo tempo Se quiser mexer Cabralzinho Tem o goleiro Gilberto O lateral esquerdo Marcos Paulo O volante pintado Também volante Batista E o centroavante O Wellington Ou seja O Cabralzinho Se quiser mudar o jogo Para decidir Tornar o time mais ofensivo Não tem alternativa nenhuma E só pode Com esse banco aqui Criar uma alternativa defensiva Porque o Wellington Que seria O homem de ataque Ao meu ver Não é o homem indicado Para mudar qualquer coisa No Santos Mário Qual é o seu destaque Do primeiro tempo O Giovani Porque foi marcado Muito marcado E conseguiu dois gols Aí portanto Destaque para o Giovani Valdeiro pediu para sair Valdeiro pediu para sair Vai bater a falta O Fluminense 2x0 O Santos Toque lá do Otacílio O Edinho está gritando Com o Bandeira Olha o Giovani Olha o Giovani É o destaque do jogo Numa grande apresentação Macedo Boa bola tocada aqui da esquerda Para Camando Caia Nesse finalzinho De primeiro tempo Camando Caia Vai bateu Em cima do goleiro Voltou nele Pascual Mário Sérgio está cantando A jogada Há muito tempo A bola É com o Camando Caia Entendendo o árbitro Apenas como tiro de meta Nesse lance O Camando Caia Fez o que quis Do Ronald Ele sambou De um lado para o outro Deitou e rolou Luciano Valdeiro vai sair Número 7 Para a entrada Leonardo 16 Leonardo Leonardo 16 E vou te dizer Mais uma coisa Luciano O torcedor do Fluminense Deve estar com o coração Na mão Porque o lado direito Aqui Está brincadeira Como diz o Gerson Porque o Ronald Está apavorado O Camando Caia Com a bola dominada Partindo em cima Do Ronald Vai ser Deus nos acuda Tem que entrar O Leandro Silva Aí urgente Se o Fluminense Quiser ainda Ter uma esperança De conseguir a classificação Vamos para o final Desse primeiro tempo 2 a 0 Para o Santos Que chega bem Próximo da vantagem Tem um jogador Caído Que é o Valdeir Perfeito Partida paralisada Aqui no Pacaembu E a contusão muscular Do Valdeir Na face posterior Da coxa direita Luciano E é um jogador rápido Vai fazer falta Né Mario Perde o Fluminense A sua jogada Veloz de ataque Porque tem no Renato A ligação Já que o meio campo Do Fluminense Não tem muita criatividade Então o Renato volta E ele faz a ligação Do Valdeir O Renato vai voltar E vai fazer a ligação Em quem? O Leonardo Que vai entrar Não é um jogador Com a velocidade Do Valdeir As coisas ficam Muito difíceis Para o Fluminense Reposição para a equipe Do Fluminense 2 para o Santos 0 para o Fluminense E o Renato Discutindo com o árbitro E com o Galo Dizendo o seguinte O seu juiz Ele está apitando o jogo O Galo falou E você apitou No meio de semana Foi interessante Essa conversa Leonardo Já está em campo Bem Fluminense Abertura lá para o Cássio E acaba saindo O arremesso lateral É para o time Do Santos Daí a falta Terminou Termina o primeiro tempo Aqui no estádio Municipal de Pacaembu A vantagem Era de 3 Agora a vantagem Era de apenas 1 gol O jogo Fica sensacional 2 de Giovani É isto aí Voltamos já já Banda é autorizar O árbitro Cidraque Marinho Do Santos O Sergito Primeiro tempo 2 a 0 Para o Santos Começa a decisão E agora a diferença É de um gol só Santos não mexeu O Santos não foi Nem para os vestiários Fato inédito Já tomou a bola Marcelo Passos Vai partir o Santos Foi com tranquilidade Lá cortando o Otacírio Colocou para o Renato Gaúcho Daí para o Rogerinho Voltava atropelando Carlinhos Marcou a falta O árbitro da partida engaging Vai virar Vai virar Pode ir a BB1 Macedo, boa bola tocada na esquerda, mas chegando o Camando Caio. Vai para a linha de fundo, olha o cruzamento para a grande área, do lado de cá, a bola foi alçada com muita força, acaba saindo do lado de cá. Luciano, o Joel Santana ficou no vestiário e só agora vai voltando para acompanhar o time do Fluminense, ele vem caminhando mansamente, tranquilamente. É o resultado do jogo, então está certo. Então aí não tem nada a ver com a classificação, nada. 2 a 0 Santos. 2 a 0 Santos, 2 impedidos, 2 impedidos. Tanto o Macedo quanto o Giovani, eu queria passar uma informação ao Mário, Luciano, a principal conversa do Cabralzinho no intervalo foi com o Ronaldo. Justamente porque várias vezes no primeiro tempo, os dois ficaram mano a mano. Então é a informação para o Ronaldo para que o Galo segurasse ali. É, o Galo não estava fazendo a cobertura dos dois zagueiros que saíam para matar, tanto o Renato como o Valdeir. Mas, ó o Fluminense, cruzamento do Rogerinho, a bola é toda do Edinho. Mas o grande problema que o Santos enfrentou no primeiro tempo foi quando ele era atacado pelo Fluminense. Então o Joel Santana deve ter sentido que o Santos ataca, gosta de atacar, proposta é essa, mas ao ser atacado ele tem dificuldades na sua defesa. Só que perdeu o Valdeir, o Leonardo não me parece um jogador com velocidade e com o mesmo potencial do Valdeir. Então o Fluminense perdeu muito com a saída do Valdeir. Vamos ver se o Rogerinho participa mais do jogo, vamos ver se o Renato Gaúcho fica mais inspirado também no jogo. Para que o Fluminense exija mais do Santos, para que o espetáculo ganhe mais qualidade ainda. Porque senão o Santos vai conseguir o terceiro, o quarto, o quinto, sem problema nenhum. Foi o Giovani ali para a tentativa de tabela. Saiu o Fluminense, vou da intermediária, está lá o Rogerinho. Veja a marcação com a edura. Ronaldo. Macedo. Bola colocada para fora pelo Otacílio, arremessa o lateral para o time do Santos. Bandeirantes, o canal do esporte. Chegou o Macedo, chegou melhor do que ele, o Alê. O Edinho vai sair do gol, olha lá. Você vê como não tem ninguém no Fluminense. E o dilema do Joel também, né? Daqui a pouco o todo não dá para o Mário. Se fica lá segurando os dois. Olha o Macedo. Porque ainda tem um gol de vantagem. Não é uma situação muito fácil não, né Mário? Ninguém pode ser atacado constantemente, como está sendo o Fluminense, sem uma alternativa de segurar a bola no ataque. Não existe defesa que resista. Não existe meio campo que resista. Porque eles marcam, marcam, marcam e em termos ofensivos não se cria nada. O Fluminense está se entregando ao Santos. O Santos que veio com a proposta ofensiva teria que ser atacado. E não sendo atacado, fica mais fácil a missão dele. Ronaldo tomou cartão amarelo no time do Santos. Olha do lado dele lá o Camanducaia se pegar na frente. Os Luís não deu falta não. Nada, ele não deu nada. Nada. Seu Cidraque. Nossa Senhora. O time do Santos está com uma raça impressionante. Vai apertar lá o Giovani. O Ellerson que é um goleiraço. Marciso. Aqui na direita. Marquinhos. E a Macedo. Bola de graça, hein? Marcelo Passos. Pro Giovani. Olha que bola para o Macedo na grandeira. Bateu. Santos. Santos é o novo campeão. Santos é o novo campeão. Glorioso. Cinco minutos, 45 segundos. 3 a 0 para o Santos. E a torcida vai à loucura do Pacaembu. Luciano do Vale. Isto não é um sonho. Não é um jogo criado eletronicamente. É o Santos fazendo o terceiro gol com o Macedo que já havia metido uma bola na trave no primeiro tempo. Macedo faz o segundo dele. O 48º do Peixe num passe do Alê. Uma infelicidade do zagueiro do Fluminense. Uma saída de bola completamente errada. E o Mário estava dizendo que ia atacar o tempo todo num pode, num erro, numa saída errada. Olha a cobrança de falta para o Fluminense. 3 a 0. Agora o desespero do Fluminense. A dramaticidade agora do Tricolor na cara do gol. Tira de lá o zagueiro. Bateu com cobertura na trave. Gol! Sou do clube tantas vezes campeão. Assim na peração. O clube nasceu. Rogerinho. Rogerinho. Depois da bola ter tocado na trave. Cabeceou. Colocando no canto direito do Edinho. O jogo é sensacional no Pacaembu, Pascual. No meio de tanta confusão, a zagueiro do Santos ainda tentou tirar. A bola ficou espirrada. E Rogerinho, número 11, tocou por último para o fundo do gol do Santos. Rogerinho marca o seu segundo gol no campeonato. O Santos ainda vai ter que correr atrás, Luciano. E a falta agora para o time do Santos, Mário Sérgio. Todos nós queremos ouvi-lo, Mário. O Fluminense precisa acordar no jogo. O Fluminense entrou praticamente entregue. O Santos veio com uma fórmula extremamente ofensiva. O que quer dizer? Eu atrás estou frágil. E o Fluminense não se apercebeu disso. Jogou atrás, atrás o tempo inteiro, sem arriscar nunca. Se atacar do time do Santos, tem problemas sim. Cabe ao Fluminense a sua escolha. É uma múltipla escolha. Ou defende, perde, ou ataca e tem uma possibilidade. Vamos ver a cobrança de falta para o time do Santos Futebol Clube. Três para o Santos, um para o Fluminense. Jogo histórico esse, hein? Olha a barreira. Quem vai bater, Tatá? Você que sabe tudo aí. Ronaldo. Ronaldo. Está na bola ali, pelo menos. Teve um cartão amarelo ali. Eu não sei se para o Ailton ou para o Otacirio. Ailton. O Otacirio fez a falta. Ele discutiu tanto com o Ailton. Vamos esperar o final. Olha a cobrança para o time do Santos. Uma bomba na barreira. Lançamento. Tem muita gente impedida ali. E agora é o seguinte. O desespero que era do Fluminense passa de novo para o lado do Santos, né, Tatá? É, voltou, né? Mas, na verdade, o desespero teve 40 segundos, um minuto no máximo, né? Na verdade, nove minutos do segundo tempo. Três para o Santos. Um para o Fluminense. Giovani. Boa bola. Fugiu o Macedo. Giovani lançou no costado da zaga. Vai o Macedo para a grande área. Ibadinho bateu. Olha o gol do Santos. Afasta a zaga do Fluminense com o Ellerson tocando de lado. Impressionante a descida e o toque do Giovani para o Macedo. Bem, o goleiro do Flu. Olha o Pete, Luciano. Está chegando o Marquinhos. Vai lá para a grande área. Tentou invasão. Tentou ganhar a linha de fundo. E a bola tocada pelo próprio Marquinhos com um tiro de meta para o Fluminense. Mas o Giovani faz o que quer, Mário Sérgio. É, a marcação do primeiro tempo deixou de acontecer. Se esse homem tiver liberdade para lançar as duas pontas. Um aberto que é o Camanducaia para tentar a jogada de fundo. Ou então a jogada individual em cima do Ronald. Que graças a Deus o Ronald deve estar agradecendo a Deus que nunca mais jogaram pelo Camanducaia. E pelo lado direito tem a diagonal do Macedo. Se o Giovani domina essa bola, um abraço. Vem Fluminense, vem Fluminense, vem Fluminense. Aí, Hilton. É o campeão carioca que saiu do sufoco em menos de um minuto. Quando tomou o terceiro gol, fez o primeiro. Três para o Santos, um para o Fluminense no Paquembu. Mas tem muito jogo, hein? Dez minutos do segundo tempo. Tem 35. Olha o cruzamento que está para a grande área. Camanducaia não evitou, a bola acabou saindo e arremesso lateral para o time do Fluminense. Bandeirantes, o canal do esporte. O Sidraque deu a falta para o time do Fluminense, hein, o Pascoal. Deu o agarrão do Marcos Adriano em cima do Ailton. E outra vez o time do Fluminense vai na grande área. O Alê está lá, ele tem 1,90m, Luciano. É bastante alto, chegou ali na marca do pênalti, número 3, para você identificar melhor. Lançamento lá para o Tricolor. Três para o Santos, um para o Fluminense. Edinho ficou olhando para cá de cabeça. Você vê como é que é o negócio? O Leonardo, o Pascoal. A preocupação vai dar com o Alê. Que é muito alto. O Leonardo foi esperto. Penetrou livre de marcação. Só que na hora de cabecear, ele fechou os olhos, Luciano. Falta cometido, hein. Em cima do Giovani. E o cartão amarelo confirmado pelo auxiliar que trabalha deste lado, foi para o Ailton, como havia dito o Pascoal. E o Cabralzinho. Olha só, lançamento lá para a grande área. E a bola vai ser colocada pela linha de lado. Nesse grande trabalho que está sendo feito lá em Piracicaba, pelo Edivar Simões, pelo treinador Vadão. Está aí o 15 de Piracicaba, que já estava com o lugar assegurado na Série B, nos dois jogos. Ganhou o primeiro em casa do Volta Redonda. Vamos ver hoje. Olha aí o Biluca, rapazinho. Deve ser de cabeça, como diz o Mário Sérgio, não é, Marão? Pelo jeito, né? É, o Vadão tem uma jogada muito importante em cima do Biluca, que é um jogador que além de alto tem uma boa impulsão, né? Mas não é novidade o Vadão ter sucesso, ter êxito. E bem assessorado pelo Edivar Simões, que é uma surpresa agradável dentro do futebol, porque ele vem do basquete. E olha, Luciano, parece, o Elia pode confirmar, que o Paraná fez barba e cabelo, hein? Que o Curitiba parece que ganhou o seu jogo também. Contra o Central, né? É, contra o Central. Estava 1x0 o gol de Vital, até a hora que eu ouvi. O arremesso lateral para o time do Santos. O Santos ainda corre atrás de um gol, por um minuto. O torcedor praiano não precisava do gol, mas depois tomou o gol. 3x1, Macedo. Foi empurrado. Numa jogada que a bola bateu na trave. Olha o lançamento lá pra grande área. Vai Marquinhos. Agora essa torcida do Santos hoje aqui é nota mil, hein? Levantou Marquinhos. Tá com muita força no pé o Marquinhos. Camando Caia. Vamos, Ronald. Nossa Senhora. Vai embora o Camando Caia. Ganhou a grande área. Pra trás. Pra trás. O Ronald não vai dormir hoje. O Mário Sérgio tá certo. Lateral é do Fluminense. E se ele dormir ele vai ter pesadelo a noite inteira, né? Mas eu fico, eu fico assim, impressionado e preocupado porque o Joel Santana é um técnico experiente de grande capacidade. Ali é o grande problema que o Fluminense tem na sua defesa. E tem como corrigir o Leandro que tá aí na reserva. O Ronald tem toda a liberdade pra atacar? Tem. Porque o jogador número 9, o Otacinho, vem e faz a cobertura no Camando Caia. Mas quando o Ronald tem que fazer o papel de defensor, aí é um desastre. 14 minutos do segundo tempo no Pacaembu. 3 para o Santos. 1 para o Fluminense. E a bola vai saindo aqui pro time da Vila. E o Cidraque inovou, né? Num jogo de inovações, ele inovou. Ele mandou o lateral ser cobrado de novo pela mesma equipe. Nunca tinha visto isso. Ó o Macedo, ó o Macedo. Boa bola. Carlinhos. Giovani foi pra grande área. Carlinhos não sabe pra onde colocar. Viu? Bem do lado esquerdo. Marcos Adriano. Carimbou. Vai o Adriano. E a bola é do Wellerson. Então o Coxa também vai pra Série A. É, povo. O Paraná terá três times o ano que vem, né? Paraná, Curitiba e Atlético. Os dois no lugar de Paissandu e União de Araras. Maravilha. O povo do Paraná merece. Olha a bomba. Ó o Macedo, ó o Macedo. Ó o Macedo. Vampeta. Três para o Santos, um para o Fluminense e no Pacaembu. Lançamento do Ronaldo. Lançamento do Ronaldo. Lançamento do Ronaldo. Marquinhos. Tentativa com o Giovani, vai na base da velocidade. Tentou ganhar, ganhou. Vai pra grande área, olha lá. Se tocar, olha o gol. Gol. Camando Caia. Quando o Giovani ganhou o lance, ele foi para a linha de fundo Fez o cruzamento, saiu da falta Agora bateu no goleiro, bateu no pé do jogador Alê e foi para o Camano Caia Quarto gol do Santos do Pacaemuta Numa outra falha individual e de novo do mesmo jogador do Alê Que havia dado passe e começado a jogada do terceiro gol Aí a falta que faz o jogador titular que é o Sorley Giovani na raça e na disputa com o goleiro, bateu o joelho Caiu aqui, sentiu, Camano Caia, apareceu sozinho Sétimo dele, 49º do Peixe Que é o melhor ataque do campeonato e 4x1 Luciano E o Fluminense muda, o Alê que fez essa lambança Está saindo para a entrada de Gaúcho, centroavante número 15 Mário, ele vai arriscar tudo ou nada cedo, hein? É, ele vai arriscar, vai prender o Vampeta aqui com o quarto zagueiro Aliás, ele já tinha feito isso no Maracanã Mas o João Santana bobeou muito, principalmente no lado direito Ele viu que o Ronald estava levando Estava levando total desvantagem enquanto Camano Caia O erro foi do Alê, foi sim, mas o Ronald fez o lançamento precipitado A bola foi lançada no Giovani, que cruzou e o Ronald já estava no meio do campo Não veio atrás do Camano Caia Então, não foi só o erro do Alê, foi o erro também do Ronald Olha o Macedo, dominou Giovani vai para a grande área Tentou a finta, a quarta Vampeta 4 para o Santos, 1 para o Fluminense 18 minutos, ainda tem 27 minutos no Pacaembu Para um jogo sensacional Vai sair cartão amarelo Vai expulsar o Ronaldo Ronaldo já tem cartão amarelo e vai ser expulso o zagueiro do Santos Com atitude infantil do zagueiro do Santos Aliás, ele só tem 21 anos e pertence à Ferroviária de Araraquara Vai ser expulso o número 2 do Santos Cidraque Marinho está sendo agarrado pelos jogadores do Santos E agora sim, recebe cartão vermelho o Ronaldo, zagueiro central Sem necessidade, né? Nenhuma, né? Nenhuma necessidade O jogo já definido para o Santos Só saber de quanto o Santos ia ganhar Agora dá a chance do Fluminense ter um jogador a mais E deve sair o Camano Caia Se sair o Camano Caia, o Ronaldo vai dar graças a Deus Olha o Fluminense, olha o Fluminense E cruzamento, a bola tocada pela linha de fundo Deu tiro de meta O Luciano dizia que a opção aqui é do Marcos Paulo Número 13 Na saída do Ronaldo Você esqueceu que você já tinha o amarelo, Ronaldo? Nessas horas a gente perde por cabeça, mas tá bom O time fez 4x1 e vai ganhar o jogo Devolveu o Edinho Luciano Oi Desesperados os jogadores do Santos pedem alteração ao técnico Cabralzinho Edinho, Galo, quem ficou em campo, Narciso, Marcos, Adriano Todos pedem alteração Mas todos pedem para que coloque algum jogador para defender, é isso? Vai colocar Vai colocar alguém para a defesa para não incorrer no erro que incorreu no Maracanã O Adriano vem para o lado direito e o Marcos Paulo vai para o lado esquerdo e sai Macedo Olha o Giovanni, boa bola tocada Marcelo Passos tocou no costado da zaga E o jogo, o jogo eu vou dizer uma coisa para você, Maricel É coisa de cinema Parece que o Spielberg fez o jogo É emocionante, é emocionante Aí vai o Fluminense E olha o Fluminense na grande área É a raça dos jogadores dos dois lados É uma pena que os dois times não possam estar na final São dois times brilhantes, brilhantes Como vale a pena ver um futebol com esses meninos E no caso do Renato, o jogador maduro, coisa linda 4 para o Santos, 1 para o Fluminense O Fluminense quer o segundo gol Santos tocando a bola para cima Tiro de meta para o Fluminense É, e o Cabral mexe certo Mexe certo porque tira o Macedo Que dos dois é que, é o que estava um pouquinho, um pouquinho pior E está mancando Está mancando Está mancando Porque se ele, o Ronald torceu, repito, para que o Camanducaia saísse Mas o Camanducaia permanece E é a alternativa, mesmo com 10 A alternativa mais interessante que o Santos tem ofensivamente Lançamento lá para a grande área, Edinho Saiu, pegou Bandeirantes, o canal do esporte E a falta cometida em cima do Giovani Eu acho que o árbitro da partida, ele tem uma atuação muito boa Mostrou o amarelo Otacílio, Otacílio número 9 O Cabralzinho está discutindo com o Bandeira ou o quê? Não, ele está discutindo com o Bandeira e com o árbitro reserva Olha, o Capixaba se mantém de zagueiro central como já jogou no campeonato E o Cabralzinho pediu só o Camanducaia frente para o Marcelo Pass voltar São espetáculos como esse de hoje, como aquele do Maracanã Que enobrecem o futebol brasileiro quatro vezes campeão do mundo É que às vezes fora das quatro linhas O futebol brasileiro não acompanha, não é acompanhado pelos dirigentes Que não é o caso do dirigente do Santos aqui, nem do Fluminense É que tem muita gente, é que não podia estar dirigindo coisa nenhuma Bola colocada para fora Está aí o número 16, né? Todos estão no aquecimento aqui, Wellington, Batista e Pintado 22 minutos, 30 segundos, vem Flu Renato escorregou, que pena Ganha o Santos, Giovani vai se mandando pela direita Se ele tocar para o Giovani pode complicar para o Fluminense O Giovani ganhou uma bola assim, hein? Do Alê Vai lá para a grande área, brecou Vai tentar a finta para o lado direito Prendeu, fez a volta Grande lance do Giovani Saiu o cruzamento, a bola tocou no jogador do Fluminense E pega bem o Wellerson Boa bola Foi derrubado Foi derrubado A falta foi do Otacílio, número 9 E o Cabralzinho reclama com o Sidraque Pelo cartão Carlinhos pegou a bola ali Tem o Marcelo, passa ao seu lado 23 minutos aqui no Pacaembu 4 para o Santos 1 para o Fluminense Olha a barreira do Fluminense Está sozinho O Van Pé está meia hora pedindo alguém Agora que chegou o caso São 3 Se o Carlinhos pegar de 3 dedos Aí pegou Olha a sobra para o Giovani Tira de lá o lateral direito o Ronald Galo Boa bola Dominou Camando Caia Vem Camando Caia Cássio O Santos parece que está com 11 O jeito que está correndo O time parece que está com 11 jogadores Olha aí Hein Mário Ah eu diria que é do jeito que está correndo o Fluminense Parece que o Santos tem 11 Porque como nunca vi correr tão errado O Fluminense tem um jogador a mais Precisa soltar suas laterais para o apoio O Cássio parado aqui atrás jogando a jogada no Gaúcho Sem pelo menos encostar para dar auxílio a sua geração companheira Então eu acho que o Fluminense se apagou no jogo Se assustou no jogo E aliás é para assustar mesmo O que o Santos está jogando é brincadeira 4 para o Santos 1 para o Fluminense João Santana está fazendo o sinal aqui para o Rogerinho Ficar bem na ponta Que ainda tem muito tempo Segundo ele está faltando 15 Mas na verdade faltam 20 né Luciano Não, faltam 21 minutos Tem muito jogo Fora o acréscimo né Marcos Adriano vai tomar cartão amarelo Tem um detalhe Luciano Com todo esse barulho da torcida O Sidraque Marinho está usando um apito muito baixo E o jogador às vezes não escuta Olha o foco Boa bola Cássio na grande área Para quem vem de trás seria para o Van Peta Vai o Otacílio Se defende o Santos Bateu do jeito que a bola veio Bateu Luciano Oi Esse é o terceiro cartão do Marcos Adriano Se o Santos passar a final do campeonato Ele não joga o primeiro jogo Bom, o Batista está ali como lateral esquerdo né O Batista não, o Marcos Paulo Ah, perdão O Marcos Paulo Isso, o Marcos Paulo do lado esquerdo O Adriano do lado direito É isso aí, o Marcos Paulo Giovani Foi falta do Giovani Foi falta Bandeirantes O canal do esporte Raúcho E a bola fora E o João conversa com o Gaúcho Está nervoso né, Pascual Estalizando para o Rogerinho Está tudo errado É o Gaúcho que tem que estar dentro da grande área E o Rogerinho fazia a jogada de lateral É verdade Cada um na sua A experiência do Fluminense É a bola parada A jogada de bola aérea Porque tem o Gaúcho Que é muito bom nesse tipo de jogo E jogadores de trás Que vem também na bola parada Então essa é a possibilidade Que o Fluminense tem de conseguir a classificação Olha o flu Renato Gaúcho invadiu Bola tocada pelo Marcos Pela linha de fundo Escanteio para o Fluminense O Fluminense aperta Pascual Esse aqui é o toque providencial Quando matou o Lopeto Não deu chance para dominar Também na segunda vez O jogador do Santos Escanteio O Fluminense aperta Já cobrado Curto Vamos ver Sai o cruzamento Lá para a grande área Edinho Sai bem Edinho Olha a volta O Tassilio Bateu Para fora Mas ela passou Assustando Porque lá estava O Marcos Adriano Eu vou falar para você O Edinho Sentiu agora Aquele friozinho No estômago Porque quando ele viu a bola passando Ele até esboçou E fazia a defesa Mas não dava não Luciano 27 minutos 50 segundos Do segundo tempo Aqui no Pacaembu 4 para o Santos 1 para o Fluminense Num jogo antológico Tentativa do Santos Aperta ali a marcação Carlinhos Vai se projetar O quarto zagueiro A função do quarto zagueiro Cássio Renato Foi na bola o Galo Santos se fecha Todinho hein Não fica ninguém Nem no círculo central O Santos Está com 10 jogadores Vem Renato Gaúcho Partiu para a linha de fundo Não houve nada Não houve absolutamente nada O Renato Gaúcho Perdeu o equilíbrio Dá uma olhada só Ó Ele falciou Acontece que o nervosismo Vai tomando conta Quer queira Quer não queira Mesmo de um jogador Extraordinário Jogador experiente Né Mário Santos É o desgaste também É concentrado no Renato Todas as jogadas de criação As jogadas individuais do ataque Com a saída do Valdeir O Renato ficou mais sobrecarregado ainda Então o Fluminense tem Uma possibilidade Tem em cima do Marquinhos Que está improvisado Como central E é o lateral Então a bola alta Em cima do Marquinhos É uma possibilidade Mas para que isso aconteça Os laterais Precisam entrar Na zona de cruzamento Nem o Ronald E muito pouco Também o Cássio Tentam a jogada De cruzamento Então o Fluminense Fica muito limitado A jogada de bola parada Pessoalmente Chega o Flu Chega o Flu Cruzamento é bom Moedinho saiu Pegou Largou Pega dos pés No Renato Pascual Pascual Na primeira Ele falhou A bola espirrou Na mão do goleiro E ficou na sua frente Antes da chegada Do Renato Como um gato Ele deu o bote Ficou com a bola A galera até Emudeceu E o Fluminense Vai usar Desse expediente Bolas altas Da grande área Saída de gol É um sufoco danado O tempo vai passando Estamos com 30 minutos 27 segundos No segundo tempo 4 para o Santos Zoom para o Fluminense Vem Fluminense Gaúcho Dentro da grande área Não chega no Giovani Veja a raça Do jogador Tricolor Otacílio Mais atrás Santos vai mudar Vampeta Levantou para a grande área Gaúcho de peito Tira de cabeça Foi um galo Que tirou Virou de lado Virou de lado Virou do outro Exatamente O Ailton Cruzamento É bom Tira de cabeça É um sufoco Danado Narciso Pascual Agora negócio O galo Está jogando Entre o Narciso Marquinhos Capixaba Também como zagueiro Outro escanteio Para o time do Fluminense Mais um escanteio Para o Fluminense Grande esperança Tricolor Partida paralisada É vai sair O Camando Caia Número 11 No Santos Para a entrada Do Batista E o Cabralzinho Está pedindo Narciso Com o Gaúcho Até o jogo acabar Olha essa Saída do Camando Caia Pode liberar o Ronaldo Olha o cruzamento Na boca do gol O Fluminense É todo pressão O Fluminense É todo pressão Quer um gol Dentro da área Dois jogadores do Santos Aqui não tem ninguém Do Santos E o Edinho Dá uma bronca Em quem o Pascual Está dando bronca Em todo mundo Ele quer que tire logo A bola O Narciso Foi o premiado Dessa vez Agora já já Vou perguntar Se a mesma tese Do Fluminense Vale para o Santos Vale sim Vale sim Eu acho que o Santos Está abrindo mão Da jogada Muito boa Com o Camando Caia Olha aí Olha o toque de cabeça Passa acima Do goleiro Quer dizer Também ficar o tempo Todo desse sufoco E vai ter o Ronald Que é um jogador Que todos nós sabemos Que é eminentemente Apoiador Não é um bom marcador Agora o Ronald Vai para o ataque Vai entrar na zona De cruzamento Que nós Falávamos anteriormente O Cássio não tem Essa liberdade Mas o Ronald Vai ter E com o Gaúcho Lá dentro da área O Santos Está dando Muita chance Para o Fluminense Ter uma jogada Aguda Que não teve Durante todo o tempo O cruzamento Pelo lado direito Geovane Carlinhos Cortou lá Cortou lá exatamente Um gol do Fluminense O Fluminense Ganhou bem o Fluminense Ganhou bem o lance Partiu para a grande área O Fluminense Mas tomou finalmente Mas tomou finalmente O jogador do Santos Não tem nem como Desafogá-la Ou dá um bico Para frente Não encontrou Geovane recebe falta Porque o sufoco É impressionante É impressionante Comentário do Joel Santana Esse cara Joga muito Para o Geovane Olha o Santos Vai descendo Tabela é boa Vai Carlinhos Para a grande área Chega o zagueiro Vai tocando Pela linha de fundo A bola não chegou a sair não Vamos ver agora Cruzamento Seria lá para o Geovane Recuperação para o time do Santos Batista Atrasou E o Narciso botou Bandeirantes O canal do esporte 35 minutos no Pacaembu 4 a 1 Cássio Recebe lá Leonardo Vira do lado direito Retorna os jogadores do Santos Para a marcação Vai passando o Ronaldo Cruzamento Edinho Saiu Saiu bem Boa saída do goleiro do Santos Tem que prender essa bola Um pouco o time do Santos Se não Carlinhos Carlinhos Boa abertura Marcos Paulo Vai dar para o Geovane Vem Geovane Tentativa com Marcos Paulo A bola vai saindo Tiro de meta para o time do Fluminense Bandeirantes O canal do esporte Na marca dos 37 minutos e 20 Sem descontos 4 para o Santos 1 para o Fluminense Dramático Dramático demais o clássico Tão dramático Que o Geovane pediu o final do jogo Luciano para o árbitro Agora? É, já acabou Acabou o jogo, seu juiz Faltam 8 minutos Geovane Que toque de calcanhar Que toque de calcanhar No mano a mano Bateu para o gol Gol! Agora que está fora E o Santos O Santos é o novo campeão Galorioso O campeão De campeão Mas deixou No todo este ano Numa jogada histórica Numa jogada que lembra Edson Arantes do nascimento E aí O Santos O Santos com Marcelo Passos Vai chegando para a final do campeonato brasileiro de futebol Impressionante Luciano Impressionante a jogada de Geovane O calcanhar que retirou Três marcadores Três marcadores da bola E o Marcelo Passos ao seu estilo Aquela curva quase no pico da grande área Um golaço Ele cansou e vai sair Marcelo Passos 50 gols do Santos no campeonato brasileiro 5 a 1 E pintado com a número 14 Entra no lugar do Marcelo Passos O cabelo pintado do Geovane Parece que melhorou o homem ainda Ele é o próprio capeta Que coisa impressionante 5 para o Santos 1 para o Fluminense no Pacaembu Mário Sérgio Mário Sérgio Não entendo Não se pode questionar já mais O triunfo do Santos O Santos Veio com uma proposta agressiva Corajosa E consegue por méritos Por méritos Essa vitória Porque foi sempre melhor Olha aí Gol Sou do tricolor De coração Sou do clube Tantas vezes Campeu Do Fluminense Do Fluminense Rogerinho Aos 39 minutos Rogerinho Faz para o Fluminense Reacende as esperanças Do tricolor Das alhejeiras Segundo gol Do Fluminense No Pacaembu Ela entrou De mansinho De mansinho Acorda de novo Nasce de novo O Fluminense Aqui no Pacaembu E São Paulo Com o Pascoal Que coisa impressionante Mas que ele é peso O Santos É letárgico Toda parada E agora Rogerinho Se aproveitou Outra vez Meteu no canto Esquerdo Do Edinho Bota o Fluminense De novo no jogo E na classificação Também com possibilidade Só falta um gol Luciano Falta um gol Para o Fluminense O Santos tem 5 O Fluminense tem 2 Aí o Santos Giovani Tentou partir Para o lado de lá Não sei nem como Giovani tem força Para conduzir a bola ainda 39 e 40 minutos Bola para a grande área Bateu no Renato Narciso tirou A torcida do Santos Fica calada Foi uma ducha De água fria O segundo gol Marcado pelo Rogerinho O que está havendo aí? A bola A bola A bola foi para a galera Que não devolve O árbitro pediu outra Só Deus sabe O que vai acontecer E ainda pensando bem Só Deus sabe O que vai acontecer Olha o Fluminense Lançamento Dá para a grande área Afasta a zaga do Santos Bateu no gogó Do jogador do Santos Que desespero Que desespero Das duas torcidas Cruzamento Para a grande área Do Fluminense Que está atrás de um gol Afasta finalmente Vai sair o Santos Giovani sai Defesa do Fluminense Aberta O Santos não sabe mais Se prende a bola Se parte para o campo de ataque Bola para o Giovani É uma decisão cruel Falta Ganha um pouquinho De tempo Ganha um pouquinho De tempo Cinco para o Santos Dois para o Fluminense Como nos velhos tempos Parece que Eles voltaram Parece que eles voltaram Aquele toque de calcanhar Aquela época áurea Do futebol brasileiro De lances geniales Essa camisa número 10 Se não fosse a dramaticidade De uma classificação Qualquer resultado Valeria nesse jogo O Fluminense O Fluminense Prende a bola O Santos A saída de bola O Giovani tenta roubar O Fluminense Sai com o Antacílio Já entramos Os 42 minutos E 40 segundos Dois minutos e meio Para terminar No Pacaembu O Fluminense Atrás de um gol Que lhe dá a final Se defende o Santos Ronald Lá do lado direito Vai tentar o cruzamento Para a grande área Tem que apertar o Ronald Botou na grande área Tira bem de cabeça Narciso Santos estoura a bola Para o campo de ataque Vem o Ellerson Cabralzinho está pedindo Para o time Não ficar muito lá atrás É para sair Eles gesticulam Para que o time Pelo menos marque um pouquinho Na intermediária Não ficar acuado Olha o Marcos Paulo Chegando Falta em cima Do jogador do Fluminense Eu também Marcos Paulo cometeu A falta em cima Do vampiro Eu achei que foi Giovani Prende a bola O Santos Vai embora Olha aí Nossa Senhora Tenta prender No campo de ataque Ganhou a remessa Lateral Para o time do Santos Nunca A volta do Ponteiro Foi tão lenta 43 minutos 50 segundos Aqui no Pacaembu E São Paulo Bola levantada Desse lado Pegou o jogador Santista Marcos Adriano Giovani Vai Giovani Contra dois jogadores Do Fluminense Está certo Ele prende Ele quer prender a bola No campo de ataque O Santos precisa prender Um minuto Um minuto e meio 44 minutos 24 segundos Batista Marcos Adriano É uma forma Inteligente De prender Cuidado Que Se perder a bola O Fluminense Vai com ela Gaúcho Ailton Vai chegando O Flú Renato Gaúcho Tentou a jogada Pelo lado direito Na marca dos 45 O Fluminense Vai atrás de um gol Olha o cruzamento Vai passar Para o Renato Gaúcho Vai chegar do lado De cá Gaúcho Não tem nem condição De acompanhar a bola Está cansadíssimo Olha o Giovani Foi para a bola Melhor para o jogador Do Santos Que estoura É ele exatamente O número 14 Pintado Pintado Que está no campo Lançamento Para a grande área Toque de lado Para o Renato Gaúcho A bola não vai sair não Renato chegou É um heróico Também não tem mais fôlego Não tem mais fôlego São verdadeiros heróis Do Pacaembu 5 a 2 Para o Santos O Santos se mantiver O resultado é finalista Ao lado do Botafogo Vai o Santos Para o campo de ataque Veja aí a correria Exatamente do Marcos Paulo Ganhou o lance Marcos Paulo Vai para a linha de fundo Se virar para cá Estava completamente livre O jogador Carlinhos Mas nessa hora O raciocínio Já não vale mais nada 45 minutos 50 segundos Ganha o Fluminense Renato Gaúcho Partiu E acaba sendo derrubado No pivô da intermediária Campo ofensivo É o Fluminense Que tem a bola nos pés Faltando menos de 60 segundos Pelos descontos também O Galo pediu Pelo amor de Deus Para o Sidraque Marinho Terminar o jogo 46 minutos Vai Ailton A chance do flu A chance do flu Ronald Vai levantar Levantou Bandeira já deu Alguma coisa do lado De lá Mas não houve nada Estoura a bola Termina Termina Santos Futebol Clube Na final Santos Futebol Clube Na final 5 a 2 Histórico No Pacaembu Santos e Botafogo São os finalistas Futebol Clube